Amigo Torcedor Vai começar mais uma grande jornada no futebol ao vivo Pra você que navega no ar, na terra ou no mar O melhor do futebol brasileiro Aumente o volume que ele está chegando Marrou Copa do Mundo O momento Brasil vem com Cafu Levantou pra entrada da grande área Sobe a zaga da Holanda Marrou Fórmula 1 Ayrton Senna passou a frente na cabine completa Mais uma volta no grande prêmio da Bélgica Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell Os três primeiros colocados no grande prêmio da Bélgica Marrou Lutas Pois é, Ray Mysterio Pelo apresentador oficial da programação da WWE Vamos saber quem é que ele vem enfrentar Bom, esse desafio aí E esportes de várias modalidades Vem pela esquerda o time do Brasil Vai tentar de três De três, três pontos a mais pro Brasil No ar com sua web rádio Futebol ao Vivo desde 2008 Já passaram por aqui mais de quatro milhões de internautas Ele é um sucesso na internet Usa todas as ferramentas para deixar ainda mais interativa a transmissão Com bola rolando Não tem pra ninguém E o gol é o mais longo do rádio Claro que estou falando de você, Jarbas Duarte Alô, gente do Planeta Terra Um abraço pra você do tamanho do Brasil Pra você que navega no ar, na terra ou no mar Ou num cantinho ou qualquer Nesse imenso globo terrestre Hoje é dia de peixe Hoje é dia da Santasca torcida na Vila Famosa Hoje é dia do Santos Hoje é contra o Curitiba Pelo Campeonato Brasileiro do Futebol ao Vivo Vamos escalar os times O Peixe com Vanderlei Vitor Ferraz, Devinhe Brás, Gustavo Henrique, Zeca Tiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Gabriel Joel e Lucas Lima Olha o Curitiba também Escalado e definido aqui no Futebol ao Vivo Curitiba vem forte, hein? Curitiba escalado e definido no estádio do Bano Caldeira Wilson Para com o Wilson, larga disso, vamos Nelson Wilson goleiro, Dodô, Rafael Marques, Jurinho e Carlingos João Paulo, Alan Santos, Rui e César Gonzalez Leandro e Kleber Quem comanda o apeto no estádio do Bano Caldeira É o Renan, o Ricardo Marques Ribeiro Ele é das Minas Gerais Você ligado aqui no Futebol ao Vivo Mais uma vez, obrigado pela audiência Que legal ter você comigo por aqui no Futebol Show Vamos juntos Mais uma grande jornada Mais um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro da temporada 2016 E você vai mandando o seu alô Vai mandando o seu recado Vai ser muito legal ouvir a sua voz aqui da nossa transmissão esportiva A partir agora nesse domingão Depois de muita chuva na baixada Parece que o clima, o tempo deu aquela famosa firmada, né? E você comigo no Futebol Show Ah, Brasil Você que mora dentro ou fora do país Vai ser muito legal ouvir a sua voz por aqui, viu? Brasil Brasil Baixada Santista Deu praia hoje? Parece que sim, né? Brasil Pra mim Pra mim Pra você também Já em campo O trio da arbitragem Eu vou aqui Zerar o meu cronômetro Porque vem chubo no grosso aí, ó Séramos, doutores da Da Veraguarda falavam Tem chubo no grosso Quando era a cobrança no escanteio Olha assim, né? Pois é Essa é a nossa abertura oficial De mais uma grande jornada Pelo Campeonato Brasileiro Da temporada 2016 Essa é a segunda rodada Aliás, vários jogos acontecendo já Nesse final de semana E claro, aqui você trouxe Ontem nós comandamos O Palmeiras Verdão tomou um coro ontem Como diria aquele, né? Puxa vida, hein? Perdeu ele 2x1 O jogo aconteceu Amigo torcedor em Campinas Outros jogos que aconteceram ontem Além do Palmeiras Que acabou perdendo O Cruzeiro empatou Com o Figueirense 2x2 O jogo aconteceu No estádio do Mineirão Em BH O Fluminense Empatou em 2x2 Com o Santa Cruz No estádio Raulinho do Oliveira Lá em volta Redonda A ponte Venceu O Palmeiras 2x1 No estádio Moisés Lucarelli Além, claro Desse jogo que eu vou comandar Daqui a pouquinho Aqui no estádio Urbano Caldeira, Santos e Curitiba Teremos Atlético no Paraná E Atlético Mineiro Depois Vitória e Corinthians Grêmio e Flamengo Chapecoência E América E depois o São Paulo Pegando o Internacional E um pouquinho mais tarde O Sport pegando O Botafogo do Rio de Janeiro Nesse momento Vai ser executado O Hino Nacional do Brasil No estádio Urbano Caldeira E vamos curtir juntos Vem sobrar um trechinho Canta, tá? Mas não erro o português Por favor Hino Nacional do Brasil Santos e Curitiba No gramado Aqui no estádio Urbano Caldeira Botei a cabeça Pra fora da cabine Aqui Tem gente chegando Tem gente chegando O Hino Nacional do Brasil E tem gente chegando Com a liberdade E desafio o nosso peito Com a liberdade Em paz Em paz O Hino indoor Hino nacional do Brasil Em paz Em paz Em paz Hinoработ Em paz Em paz Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Tá aqui ligado, o Juiz tá caminhando aqui, a galera já tá xingando o cara, você tá ouvindo aí não? Esse Sol é da beira do gramado, ó, a nossa transmissão em HD proporciona isso Aqui ó, esse Sol é bem do lado do Alambrado Antes de começar o jogo, Santos e Curitiba Aqui no Estádio Urbano Caldeira na Vila Famosa O árbitro do jogo é o Ricardo Max Ribeiro Ele de Minas Gerais, mineirinho Chegou aqui como um queijo já E você, quer mandar um alô? Cadê o seu palpite, hein? Tô aguardando aqui o seu palpite Você que espera a vitória do Santos Ou a vitória do Curitiba Amigo torcedor aqui na nossa jornada esportiva No futebol ao vivo Muito legal Um abraço pro querido Flaviano Flaviano, um abraço pra você Obrigado pelas palavras, tá em BH Curtindo a minha transmissão O Marco Everandro Marco Everandro Tá me ouvindo em Curitiba Um abraço pra você também, cara Muito legal ter você aqui no aplicativo Das portas que tem som de futebol O árbitro Ricardo Max já foi pra lá, já foi pra cá Já tomou os tatares aqui antes do começo do jogo Ele tá muito preocupado Com a torça de grama que tá ali A princípio assim, a distância A gente olha, tá tudo legal com esse gramado Do estádio Urbano Caldeiro Os estados a partir de agora estão cada vez melhores, né? Sai uma torça de grama Entra outra e tá tudo bem, né? Fala a verdade Vou zerar o meu cronômetro Amigo torcedor Vou ser ligado na minha transmissão Aqui no futebol show Intel marca pontualmente 11 da manhã No meu relógio que não para Tá tudo certo, então? Você vai dar o palpite? Então vou guardar o seu alô aqui Na nossa transmissão esportiva no futebol Pela internet no futebol Ao vivo Abraço pro Enem Ligado aqui na minha transmissão Alô, Enem Um abraço pro Otávio Também tá ouvindo em BH Abraço, Otávio Um abraço pro Que mais é? Luiz Carlos tá me ouvindo também Gavaré Alô, Luiz Carlos O Pedrão tá em Torre de Pedra Ali na Castelo Branco No interior de São Paulo Um abraço pra você, cara Muito legal ter você também Portanto a nossa transmissão Aqui no aplicativo esportes Que tem som de futebol Palmeiras que Perdeu ontem pra Ponte Preta Dois a um foi o jogo Segunda rodada com três jogos, né? É a classificação dessa temporada 2016 do Campeonato Brasileiro vai mostrando já Quem veio pra ficar, né? Quem veio pra realmente ficar O árbitro veio aqui na beira do gramado Pra falar com o treinador Do time do Curitiba O Gilson Clay Tá conversando aqui com o jogador ainda, né? Os primeiros classificados As dez primeiras posições Santa Cruz em primeiro Fluminense em segundo Ponte é o terceiro Palmeiras é o quarto Atlético Medeiro quinto Curitiba o sexto Flamengo sétimo O São Paulo o oitavo Figueirense é o nono O Grêmio é o décimo colocado Lá na rabeira Quase na lanterna O Botafogo com décima sétima posição O América com dezoito Na décima oitava Na décima nono vitória E na vigésimo Atlético do Paraná O Santos ocupa hoje O peixão da vida famosa Ocupa amigo torcedor Uma posição até que privilegiada Na tabela de classificação Que é mais ou menos É privilegiada Só que não Dezesseis Na posição décima Sexta posição Curitiba É o sexto colocado Vai rolar a bola Campeonato Brasileiro Pra você direto na vila Eu passei um tempo aqui Na baixada Trabalhei na cultura de Santos Fiz muitos amigos aqui Estou parabenizando Todo mundo que passou Aqui pela cabine Pra mandar um alô Mandar um recado e curtos Que estão acompanhando O nosso aplicativo Deste a criação em 2008 Tá tudo pronto Amigo torcedor Vou zerar o meu cronômetro Eu não sei como acaba Mas sei quando começa A mudança Começou Trabalhei Mendonça A mudança Começou Bola a bola Enrola o gol Web rádio Jarbas 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 Duarte Vem aí Mais um campeão Em audiência Jarbas Duarte Pois é Sou eu Eu estou aqui O aplicativo Desportes Do seu celular Hoje especial Para a galera Santástica Gabigol Aparece montando Pela direita Faz a ligação Acaba botando Pela amiga direita Para a tentativa de Lucas Lucas Lima Caminha botou Empurrou para a ganator E Caminha de novo Pela ponte esquerda Para o Vitor Vitor Buero Escapa Empurra para o Thiago Tentou na bola Tentou fazer a ligação Tentou cruzar Para a cara do gol Tirou Errado na bola Ela fica para o Vitor Vitor Para o David Brás Dominou para o Vitor Buero na entrada Tentou bater Tira a retaguarda Do Curitiba Alivinha E com a Caminha Botando essa bola Pela linha lateral Arremesso manual Vitor Cobro lateral Empurra de novo Pela ponte esquerda Abri na tentativa de bola Tirou a retaguarda Empurra de novo Para a tentativa do Cuxa Abri um pouco Além da metade do campo Dominou No pescoço No pescoço do cara Voltou Era no peito Esse aí No pesco Derrubado O árbitro está parando o jogo Não Deu sequência Aparece de novo o Curitiba Rafael pegou o rebote E movimentou de novo Na tabelinha Ela vem de novo Escapou da marcação Vem Peixe Para a entrada da grandeira Vai cruzar Cruza Cruza Recuperou Botou para o Lucas Na entrada da grandeira Tirou para o gol Chegou O Ribeiro de novo O Ricardo O Marcos Ribeiro Já parou o jogo Para apontar uma irregularidade Pó parar Pó parar Ficou caído O jogador do Cuxa O Kleber chegou Pegando forte Insistiu na marcação E o árbitro Está parando o jogo Para apontar uma falta Para cima do atacante Kleber do Cuxa Branca Zero a zero Só está começando o jogo No estádio Urbano Caldeira na Vila Famosa Você vai ouvir Já já A marca de cinco voltas Do ponteiro Na primeira etapa Trabalha de novo o Santos De novo na tabelinha Empurra a pira direita Para a tentativa De Gustavo Henrique O Carlinho chegou Batendo forte Jogo está parado de novo É falta para o Curitiba Gustavo pegou Ramota e dominou Para o time do Santos Sai jogando Vem pela direita Empurra para a Zeca O lateral do Santos Toca na bola Caminga Empurra para Vitor Buíno Vitor Buíno dominou Empurrou um pouco Mais à frente No meio do Caminga Apareceu o lateral Dodô Dodô do Curitiba Domina Empurra Vai ficar para o goleiro Vanderlei Que sai do gol Para fazer a defesa Mas já põe na direita Para o David Brás David domina Número dezesseis O Santos Caminga Nem na metade do campo Empurra para Renatinho Começando o jogo na Vila A abertura de bola Pela ponta direita Arrumou para o Gustavo Gustavo para o Zeca O lateral domina De novo escapa Para a marcação Vem galinha A metade do campo Lá vem Leandro Espera Faz a proteção Leandro Chegou cortando A trajetória da bola Movimentando para o time do Curitiba Thiago Maia Pegou o rebote Dominou na entrada Na grandeira Vem o time do Coxa Arruma para Kleber Na entrada da grandeira Vai disparar para o gol Demorou Cortou Voltou E viu o de costas Pro gol Intervenção da jogada De novo no time do Santos Cortando a trajetória da bola O time da Vila Vem de novo Aparece tocando na bola O Zeca Zeca caminha Empurra para o Vitor Vitor vem Empurra pela ponta direita Marcação solta para cima do cara Escapou No primeiro do segundo Voltou Coxa Escapou Mas o Gabigol Pegou o rebote Dominou Gabigol Tentou um domínio Para a entrada Na grandeira Tirou para o gol Apareceu Alexandre cortou A trajetória da bola Cortou de novo A trajetória da bola Para o time do Curitiba Tocar na bola Quase quatro Primeira etapa Nada de gols Atalha tem vitória e Corinthians Tem São Paulo Internacional Cobertura completa Do futebol show Para você Volta pela direita Juninho tocou na bola Caminho de novo Pela direita Aparece Rui Rui movimentou Lateral Trabalha para a tentativa De Alain Alain Caminha Botou o pé direito Na bola Insiste na marcação Joel Chegou Costou Voltou Dizinho Ela foi aí Para o João Evitou Sai dele de bola João Paulo Vem Arruma para Juninho Dominou Curitiba Para a entrada Na grandeira Vai cruzar Para a cara do gol Bote Bote Tentou Até atrapalhado Pela zaga Mas mesmo que não houve nada O Santos Pegou o rebote Do novo Renatinho Dominou Oito Renato Perdeu Para o Kleber Dominou Para a carinha Essa entrada Na grandeira Do Curitiba Pode bater aí E invadiu Dominou Atirou Para o gol Bote 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 A zaga Chega Para a cobertura Chegou a zaga No peixe Cortando a trajetória Da bola Pira direita No seu campo De defesa Pelo WhatsApp Vivo o Turo Tem gente mandando Alô Alô Fábio Alves Em Santo André Cadê o seu alô Fábio Quero ver sua voz Pode o alô Na nossa transmissão Interativa Dá um placar do jogo O que é que você pensa Na partida Vai ser legal Ver você de novo aqui Feliz dia Do abraço Hoje é feliz Hoje é dia do abraço É Um abraço Amigo torcedor Você ligado Na minha transmissão Aqui no Futebol Ao Vivo Entel Marca Você viu aí Cinco voltas Passadas Da primeira etapa No estado Urbano Caldeira Santos E Curitiba Zero a zero Volta o Curitiba Aparece Carlingos Tocando na bola Movimentando para João João Caminha Bota o pé direito Empurra na direita Para a tentativa de César César apoia Pela direita Vai fazer ligação De novo Para a entrada Da grande Ela disparou Para o gol Dizinho Ficou na zaga É hora de girar Amigo torcedor O tempo E o placar Do aplicativo Que só toca Futebol Doutor celular Doutor em vendas Especialista Soluções Girando Placar Campeonato Brasileiro Da Vida Santos E Curitiba Zero a zero Nilson Futebol ao vivo Meu caro Jarbas Duarte Oferecimento Restaurante Melinos O melhor filé parmegiana Do interior de São Paulo Eu ouço Tu ouve Nós ouvimos Futebol ao vivo Aqui você fala A diferença Jarbas Duarte Você que tem o maior grito De gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Futebol ao vivo Aumenta o volume Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Sou eu Estou aqui No aplicativo Desportes O seu celular Estamos chegando A 4 milhões de downloads Graças a você Obrigado Baixou Manda um recado Manda um alô Você viu aí Que no aplicativo Lá embaixo Tem um ícone direto Para o meu WhatsApp Vê Votudo Clica aí Grava um áudio Fala Jarbas Baixei o aplicativo Agora estou te ouvindo Aqui dá o nome A cidade Para dar até o placar Do jogo Volta pela direita Santos toca na bola De novo Aparece o Peixe da Vila Famosa com a tentativa Leandro volta Ele caminha Lenda metrando no campo Volta o coxa Pegou o rebote João Na tabelinha vem Rafael Rafael Marques Abre pela ponta A direita empurra Para a tentativa De Dodô Dodô ganha espaço Mas o Leandro O atacante estava impedido O árbitro está parando o jogo Para apontar a irregularidade Pó parar Pó parar É falta Amigo Estou acendido O Fabio está vindo Em Santo André E Fabio Olá Jarbas Baixei o aplicativo Agora estou te ouvindo Alô Fabio faz assim Para o aplicativo Dá um pausa Aí em Santo André Você está ouvindo o aplicativo Dá um pausa Aí você grava a sua voz Vem limpinha Placar de 0x0 Quero ouvir você Fabio Zerka domina pela ponta Solta a bola De novo na tentativa Recuperou Vai atirar pro gol Bateu De novo travado na zaga Ligado em Santa Catarina O Fabrício O Fabrício Está me ouvindo aí Qual que é a cidade Quero ouvir sua voz Mane o malô Fabio em Santa Catarina Com a cidade ligado Na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Vai ser muito legal Viu você Viu Fabinho Volta pela direita Saiu na marcação Levantamento Na entrada Da grande Ela sai 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 A zaga Com apoio do goleiro Saiu do gol Pra fazer a defesa Amigo torcedor Você ligado Na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Santos e Curitiba 0x0 Aqui na vila Um abraço pra você Que está aplicativo Pelo seu celular Está saindo pra fazer uma compra Bom apetite Bom almoço pra você Tá bom Um abraço pra você Que curio Tem a minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Eu vou Acabando a transmissão Vou almoçar por aqui mesmo Aliás Eu vou mandar um abraço Pro Fritz Alô Lucas Fritz Lá em Sorocaba Lá em Sorocaba No Washington Ligado na minha transmissão Tu sempre almoçando lá Aqui volta pela direita Aparece movimentando o Lucas Aparece na tentativa de bola Outra vez com o Thiago Do Dio Ficou de novo na zaga Do time do Curitiba Em Santo André O Fábio tá me ouvindo Aí Fábio Alô Jarbas Aqui Fábio Do Santos De Santo André Só uma pergunta O Emiliano Vecchio Que tá vindo pro Santos Tem uma chance Pra esse time titular Caso alguém venha sair Ô Fábio Não faz pergunta difícil Fírio Domingo de manhã Cara Eu não sei isso aí Meu negócio é só narrar Que voltou Curitiba Pra entrada Na grande Ela tirou Pro gol Júlio Chegou Mal cortando A trajetória da bola Pela direita Campo de defesa Os caras vêm com as perguntas Difícil aqui Meu Tico e Teco Mal acordou Filho Pelo amor de Deus Fábio Segura aí Filho Placa de 0x0 Santos E Curitiba Na Vila Você vai ouvir Já já A marca de 10 Voltas O ponteiro Amigo torcedor Da primeira etapa Aí o torcedor Entrando aí Faz uma pergunta Eu vou saber Mal acordei O Tico e Teco Nem pegou no tranco Os caras Fiz perguntas Difícil Voltou Pela direita Olha aí Empurrou o Vitor Pro gol Opa 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 Vitor ficou caído Pó Pará Pó Pará Jogo tá parado Gonzales chegou batendo forte Amigo torcedor É hora de girar o tempo E o placar do aplicativo Que só toca futebol Doutor celular Doutor em vendas Especialista em soluções Gireiro do placar Campeonato brasileiro Vida famosa Estamos completando 11 0 a 0 Nilson Futebol ao vivo Oferecimento Clínica Odontológica Wells Porque seu filho Merece Futebol ao vivo Aqui você ouve a diferença Jarbas Duarte Você que tem o maior grito de gol do Brasil Eu vou navegar Pela internet Mutebol ao vivo Aumenta o volume aí Que ele está chegando É você Jarbas Pois é Sou eu Tô aqui ó O aplicativo de esportes Do seu celular Pra você que navega comigo As quartas e os domingos Sempre com o melhor jogo Da rodada Fabrício tá em Santa Catarina Aí Fabrício Fabrício Opa peraí que eu vou ouvir você de novo Interinho com calma aqui Que hora eu vi a sua voz inteira aí cara É o Fabrício de Santa Catarina Fala Fabrício Oi Um abraço pra todos os cientistas aí Um abraço Fabrício em Santa Catarina Ligado aqui na minha transmissão No futebol ao vivo Pela direita Aparece Vitor Ele caminha nele Metando no campo Botou empurra pra tentativa Escapou de Gonzalez Voltou Carlinhos chegou Cortou a trajetória da bola Pega pesado Já o árbitro tá parando o jogo Pra apontar uma irregularidade Jogo tá parado aqui na direita Amigo torcedor Campo de defesa O tempo vai passando Quase 13 da primeira etapa Nada pro Santos Nada pro Curitiba Zero a zero Diria Fiore Geriotti Nada de gols Torcida brasileira na vida famosa Vem pela direita Lançamento fica sendo solto Além da metade do campo Volta com Rafael Marques Ele contorna e escapa Na marcação Bota de novo No campo de defesa Daqui a pouco 4 da tarde Vitória e Corinthians Também São Paulo Internacional Rodada a dupla Rodada a dupla do futebol de São Paulo Pra você dentro do campeonato brasileiro Voltou pela direita O remesso vai ser Manual pro time do Santos A cobrança já foi feita Aparece pela ponta esquerda Tocou na bola Renatinho Renatinho Empurra pra Thiago Maia Thiago dominou da direita Pra esquerda Fez o levantamento Tentou de parar Bateu travado na zaga Santistas que se ligam No aplicativo do futebol ao vivo Alô Patute Carlos Patute Tá ligado Alô Catim Alô Laurinha Alô seu Antônio Ligados na minha transmissão Se bem que o seu Antônio É São Paulino Falar do Santos pra ele É arrumar briga com o homem Não é? Um abraço a todos Em Osasco Ligado na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Metade do campo Voltou de zio Ela foi pela linha lateral Arremesso manual Amigo torcedor Aqui volta pela ponta esquerda Toca na bola de novo O time do Santos Tentou fazer ligação de zio Vai ficar quase na marca De 15 Amigo torcedor Aqui no futebol ao vivo Volta aqui Aparece David Brás Vai fazer ligação David Ele tem a ligação Botou de novo pela direita Aqui no campo de defesa Pra você que navega no ar Na terra Ou no mar No aplicativo de esportes Que tem som de futebol Jogo tá parado de novo aqui Jogo tá parado O árbitro vai apontar Sai de embora Amigo torcedor Aqui na direita Campo de defesa Liga lá Fabrício Tá ligado na minha transmissão Fabrício Um abraço pra você Alô Fábio Alô Jarbas Aqui de novo é o Fábio de Santo André Só uma coisa Fala Fábio Curitiba vai ganhar de 3 a 0 Muito bem Placar do Fábio de Santo André Não há grande a mercê Ligado na minha transmissão Renatinho vem em busca o jogo Tabela fez solto de rua Além da metade do campo Aparece pela ponta esquerda Botou empurrou pra Zeca O lateral do Santos Parou Pensou Faz a ligação Cruza Tentou empurrar Lá pro Vitor Bueno Tiago Maia chega Primeiro da tabelinha Botou empurrou Tem dois na cola Aparece Vitor Renatinho chega primeiro na bola Abre pra Zeca Pela ponta direita Dançou Vai cruzar Na cara do gol Lucas atirou pro gol No vazio Chega Dodô Cortou pro gol Chabranca de via Tira o perigo Na entrada grande área Ela volta pro Zeca O lateral do time do Santos Toca na bola Empurra E aí chegou Pra tentativa do João Desígada foi Linha na tela Marremesso pro time da casa Cobrar Zero a zero Santos e Curitiba Você vai ouvir Na marca de 15 Já já No futebol ao vivo Volta pela direita Tentou o Alan Cortou Desígada ficou Na direita do seu campo De defesa Pra você ligado Fala um pouquinho mais alto Aí querido Fabrício Em Santa Catarina Um pouquinho mais alto A gente coloca o seu som O que é que a nossa transmissão É HD Tem que ser uma voz bonita Viu Fabrício Joel domina Joga no espaço Vazio Ela fica de novo Lucas Lima chegou atrasado Na bola E aí A zaga do time do Curitiba Corta de novo a trajetória da bola Na direita Campo de defesa Você ligado na minha transmissão Aqui no futebol ao vivo Aplicativo de esportes Do WhatsApp vivo Tudo tem 82 O DDD Quem é? Meu Javi Esse aplicativo é demais Tô falando aqui Rafa de Campo Alegre Ô Rafa Legal ter você Alô Rafael Campo Alegre Ligado na minha transmissão Campo Alegre é perto de onde? Qual que é o estádio aí Rafa? Dá as coordenadas É pra gente colocar no GPS E ver onde você tá cara Tô mapeando aqui Abraço Rafa Legal ter você aqui cara Placar de 0x0 Nada de gols Amigo torcedor Falou mais alto Aí Fabrício Agora sim Vai ser 3x0 Para o Santos Vai Santos Muito bem Fabrício Depois você fala cidade Aí não consegui pegar cara Onde é que fica? Onde é que você mora? Santa Catarina DDD 49 Ligado na minha transmissão Você vai ouvir a marca de 15 Amigo torcedor O tempo não para Intel marca 15 voltas Do ponteiro da primeira etapa 0x0 Nada de gols Amigo torcedor E na África do Sul 14 horas 2 da tarde lá Que 11 da manhã Tem uma galera ouvindo a gente Quero ouvir todo mundo Os caras já tomaram um café São brasileiros que estão trabalhando no Albre Estão ligados aqui no meu aplicativo Abraço África do Sul Quero ouvir a voz de todo mundo aí hoje Tem algum Santista hoje aí? De plantão? Ah tem Muito bem cara Aparece Gabigol Openta de Lufu Pela direita faz a ligação Botou o pé direito na bola Encapa na marcação Para ele Vibras Deve o Vibras Bustou para o Gustavo Tentou no mira Tirou Desviou De novo na zaga Ficou de novo Na tabelinha de novo Pela direita Campo de defesa Onde é que é a cidade aí Fabrício? Sou de Rio Merejo Manda um abraço aqui para nós Legal cara Muito legal ter você por aqui Na ponte à esquerda Vitor Brunheiro Tentou Escapou de um Passou para o Gabigol Botou na entrada da grande Ele disparou para o gol Ô louco Gabigol ficou caído Derrubado O Alain Santos Chegou para cometer falta E vai levar amarelinho Tem que dar um cartão Para o cara né Tem que dar um cartão Para o cara não é Jogo está parado No estádio urbano Caldeira Vem aí Arthur Zanetti Nas argolas Jarbas Que isso cara Você me assusta assim filho Capitão está ouvindo aí Quero ouvir a voz do capitão Manda um alô Ligado na minha transmissão Do DDD 85 Limoeiros Limoeiros não é onde mesmo Que é a cidade lá cara Sempre esqueço Limoeiro Limoeiro do norte No Cera O Ezequias Essa voz aí que assustou É o Ezequias Abraza Ezequias Muito legal ter você por aqui DDD 82 Quem é? O Delagoa já Mas esse aplicativo Está arrasando Então meu colega Vai abaixar ele aqui agora Boa garota Ligado na minha transmissão Escapa na marcação Veio o Cuxa Para cobrança Quase na marca Ele vindo E ainda vem Vitor Cortou Vitor Bueno Cortou Cortou errado o cara Cortou errado na bola O Gizão foi para cima Do DDD Brás Para chamar atenção Voltou a tabela Ficou Vitor Vitor Bueno Atirou para o gol Wilson Goleiro deu um tapinha na bola Wilson Goleiro para com Wilson Vamos Nelson Para com isso Larga Wilson Vamos Nelson Goleiro Wilson Ela não saiu O árbitro deixa O último toque do jogador Do Santos Ué não É do Santos Ela foi Pela linha lateral Arremessa o barbal Está apontando o árbitro Amigo torcedor No estádio Urbano Caldeira na vida famosa Aparece Lendo Tocou na bola Empurra pela ponta direita Para a tentativa de Rafael Marques Ele caminha domina de novo Pela direita Abre pela metade do campo Para o João João escapou Botou de novo para o Alain Alain tocou na bola Caminha de novo pela ponta esquerda Vai embora de novo Olha o cara Empurra pela direita Solta a bola De novo Vai fazer ligação Bote daí Bote daí Devolvou para Alain Alain na tabelinha Voltou na direita Para Dodô Pintou Cruzamento para a entrada Da grande Ela vai disparar Para o gol Bote 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 Bateu Travado Toquei Mas ela foi entrando Foi entrando E entrou Gol Cleber É do É gol do Curitiba! Eram passados 19 voltas do ponteiro, amigo torcedor, a primeira tata está na frente, o coxa! A festa da galera! A festa da galera! A festa da galera! E esse clima vem do lado aqui do Curitiba, a galera não é muita, mas faz uma festa, mas faz uma emoção, faz um agito geral aqui! A galera do Curitiba no estádio urbano, Caldeira na Vila Famosa, sente o clima! Uma zero para o coxa! Amigo torcedor, é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol! Doutor celular, doutor em vendas, especialista em soluções! Girando o placar, campeonato brasileiro, Vila Famosa, Santos Zero, Curitiba 1, Nilson! Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte, oferecimento Restaurante Meninos, o melhor filé parmegiana do interior de São Paulo! Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos! Futebol ao vivo! Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil... Eu vou navegar pela internet! Futebol ao vivo! Aumenta o volume aí! Que ele está chegando! É você, Jarbas! Pois é, sou eu! Estou aqui, ó! No aplicativo das portas do seu celular hoje! Para a fantástica torcida! Aliás, eu estou falando também para a galera do coxa, né? Vários torcedores de Curitiba mandaram um alô! O Elieu! O Elieu! Um abraço para o... Não é diferente, Elieu? Não é Eliseu, não? É Elieu! Também você vai falar o nome do cara, que é feio? O senhor é Jarbas, filho! Cala a sua boca, Jarbas! Um abraço, Elieu! Em Curitiba, obrigado! Está lá com a Sônia, com a esposa e com o Felipe, que é o filho! Acho que o Felipinho tem sete anos e é torcedor do coxa! Está ligado aqui na minha transmissão! No futebol ao vivo! Aparece pela direita, movimentando o bolo aqui! Elieu 11, ligado na minha transmissão! Diga aí, Fábio! Fábio? Alô, Jarbas! Aqui, Fábio de Santo André! Até as quatro horas com o jogo Vitória e Corinthians! O que vocês vão passar, né? Opa! Vamos estar junto aí, querido Fábio em Santo André! Elieu 82! Quem é? Maravilha, maravilha esse aplicativo aí! Que jogo é que está jogando aí? Aqui quem fala é o Guerreiro de Campo Alegre! Ô, Guerreiro! Alô, Guerreiro! Campo Alegre! O Santos vai perdendo do coxa aqui! Curitiba 1, Santos 0 no Estádio do Banho, no Caldeira! Você é ligado na minha transmissão! Alô, África do Sul! Bom dia, Jarbas! Pra vocês aí! Bom dia! Com a gente aqui, uma boa tarde! Como é que você está, meu amigo? Tudo beleza? E quero que o Santos perda mesmo, de 2 a 0! Ô, garota! Depois você fala o seu nome, onde está ligado na minha transmissão aqui no Futebol Show! Bom dia, Jarbas! Bom dia! Adelina é 49, quem é? Está muito baixo o áudio, né? Está muito baixo o áudio! Depois você dá uma calibrada aí, filho! Sobe numa muretinha aí para falar mais alto! É fácil! Aí, ó! Está muito baixo! Placar no amigo torcedor de 1 a 0 para o coxa! Está vencendo o coxa! Alô, Jarbas! Aqui é o Anelton Itamar! Quer que você mande um alô para ele, que ele vai baixar teu aplicativo aí! Manda um abraço para ele! Itamar! Aqui é o Anelton! Um abraço! Alô, Anel! Um abraço para você! Depois você fala onde você está, cara! Um abraço para todos aí! O Gladiador Club vem na bola para o Lando Pinto! Cruzamento levanta! Para a boca do gol! Passa na cara do gol! Na cara do gol! Que isso, filho! Jogo está parado aqui na direita! Campo de defesa! Copa do mundo de ginástica! Pontoação do Arthur Zanetti foi de 15.8! E ele assume a liderança nas argolas! Arthur Zanetti quase conquistar a medalha de ouro! A volta vem pela direita de novo! Apareceu o João! João Paulo tocou na bola! Cortou a trajetória da bola na marca de quase 24! E você vai ouvir o toque! Já, já! Vem Santos de novo na tabelinha! Empurrou pela direita! Thiago empurra para o Gabigogo! Corre demais o cara! O árbitro está parando o jogo para apontar o Kleber! Gladiador leva o amarelinho! É uma falta para cima do Santos! Amigo torcedor saiu! Lá do ataque para vir fazer falta no cara aqui! Jogo está parado! Autor do gol! Amarelinho para o cara! Amigo torcedor aqui no futebol ao vivo! O Santos vem! A tabelinha vem! Lucas Lima! Aparece o atacante do time do Peixe! Tocou na bola! Caminho de novo pela direita! Abri na tabelinha! Empurra lá para Renatinho! Pediu! Thiago Maiga vem para apoio! Tabela foi solta pela ponta esquerda! Levantou! Botou para o Zeca! Zeca dominou! Meio que no peito! Meio que no pescoço! Ligou! Ainda para a tentativa de Joel! Voltou a jogada! A tabela ficou para a Zeca! Na tabela botou de novo pela ponta direita! Vai embora! Empurra! Empurra na tentativa do Thiago! Ele está travado! Tem dois na cor! Arrumou para o Joel! Para o Zeca! Dominou para o gol! Não demorou demais! João! O filho! Mas será o Benetido? Chegou o João! Cortou a trajetória da bola! Vitor vem para a tabela de novo com o time do Santos! E aí na hora de bater na bola o virizinho! Ela ficou na direita! Olha aí! O Santos para o Lucas Lima! Dominou na entrada da grandeira! Escapou de um de dois! Joel! Tocou para o gol! No poste! Voltou para a Gabigol! Mas... Não, filho! A bola entrou! Mas o João estava apontando a irregularidade! Não estava valendo nada aí, né? Falou aí! Está ali parabéns esse aplicativo! O Santos vai perdendo aí! Falou aqui é Guerreiro de Campo Alegre! Galagoas! Falou aí! Vai mandando as notícias aí! Campo Alegre da Zaragoas! Ligado na amiga transmissão! Depois você dá o seu nome direitinho aí, tá? Esse Campo Alegre fica perto de onde? Qual a capital mais perto aí? Qual que é a cidade aí? De nome mais conhecido? Para a gente ser uma... Para a gente geolocalizar você, filho! É! Eu vou pelo mapa aqui do Google e eu sobrevoo a sua área! Não é louco? É! O quê? Você está pensando que não? Eu consigo descobrir o IP da sua máquina aí, filho! É! Você fica ligado no que você está fazendo aí! Aparece aqui! 1-0, Curitiba vai vencendo! Você já ouviu o toque de 25, amigo torcedor aqui no Futebol ao Vivo! Na vida você sabe, o tempo não para! Intel marca 26! Etapa primeira, placar amigo torcedor de 1 para o time do Curitiba! 1 para o Curitiba 0 para o time do Santos! Ó, daqui a pouco, no intervalo, nós teremos matéria do Olhar Digital! Somos parceiros dos caras! Matérias do OlharDigital.com.br Sempre com matérias interessantes, sabe? Tenista brasileiro conta com tecnologia e influência dentro e fora das quadras! Aprenda a avaliar uma boa câmera do seu smartphone! Ah, essa eu quero ouvir! Vamos ouvir junto no intervalo? A câmera da frente é mais poderosa que a de trás! Como é que é esse negócio aí? A gente vai saber já já! Você ainda se ilude pelos números de Meg Pixel na escolha da sua nova câmera, do seu novo telefone? Pois é! A resposta vem já já com a Marina Silva! OlharDigital.com.br no nosso intervalo! Volta pela ponta quase na marca de 30! Aparece movimentando o Thiago Maia, tocou na bola, empurrou de novo pela direita! Aparece o Vitor Buen, ele vem movimentando pela direita! Vai fazer ligação, empurra pela direita para 30, ativa de Gabriel! Gabriel dominou, de frente para o gol, dominou para David Brás! Vai bater, vai bater, vai bater, bateu travado! O Vitor chegou primeiro, o Carlinhos! O Rui chegou atrás! Botou o pé direito na bola de 20, tira o perigo na entrada! Grande área na direita, campo de defesa! Vitor vem, a tabela vem, ele domina pela direita, campo de defesa! Aparece o Santos, tocando a bola, empurra mais à frente para a tentativa de Joel! Vem fazendo a proteção, faz a ligação, empurra além da metade do campo! Tentou, drible da esquerda para a direita, levanta essa bola, vai disparar para o gol! Voltou na tabelinha, vai bater, bateu, trombada! Foi, tá, dali! Um atrapalha o outro, o Renatinho e o Lucas! Ficaram os dois caídos! Só que os caras jogam na mesma equipe, né gente? Pelo amor de Deus, trombar assim fica feio, né? Que vexame! Voltou a Curitiba! Aparece a Aran, Aran tocou na bola, voltou e ela fica na direita para a tentativa de Vitor Ferraz! Faltou um pouco, além da metade do campo, Vitor perde o remoto, abre na lã! A lã domina, caminha de novo pela direita, lançando-os! Olha o Curitiba, voltou, fica no dizinho! Ela vai ficar atrás, outra vez para o time do Coxa, tocar na bola, vai vencendo o jogo! Pelo placar de 1x0, quase na marca de 30! O tempo vai passando, vira a famosa estádio Urbano Caldeira! Ela volta pela direita, toca na bola de novo o Thiago! Thiago Maia tocou, empurrou para a Renato, ele vem pela metade do campo! João Paulo pegou, remoto, dominou, botou para a Leandro! Na casa do Gatirão, pro gol, no poste! Foi embora pela liga de fundo! O Coxa chegou de novo! Leandro de novo! Vanderlei ficou olhando, não pergunte a cor da bola, hein? O cabo vai deixar esse canteio, é? Nada valia! Vanderlei tirou na tentativa, Vanderlei ficou assim esperando o que ia acontecer! Quase o segundo gol dos caras, quase o segundo gol do Curitiba! Fala sério, meu! Duas bolas na trave! Não é? Duas bolas na trave! Vanderlei 85 ligado na transmissão, mandando alô, mandando o recado aqui! Isso que é legal! Você vai participando comigo, vai ser muito bom ter você aqui! A nossa transmissão esportiva! Leandro Caminga aparece pela ponta esquerda, vai fazer ligação de novo! Olha o posicionamento de cada companheiro na tabela! Abre outra vez aqui na direita o Curitiba, aperta, insiste na marcação, vai virar! Tentou bater no copo do zagueiro, ela fica de novo na direita, campo de defesa! Placar de 1 a 0 para o Curitiba, amigo torcedor! Aqui no futebol ao vivo, para você que navega no ar, na terra ou no mar ou num cantinho qualquer desse imenso globo terrestre! Volta pela metade do campo, toca na bola quase na marca de 30! Aqui o jogo está parado, derrubado o Kleber! O Kleber ficou caído, o árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade, né? Jogo está parado, amigo torcedor, aqui no futebol ao vivo, amarelinho para ele! O Vitor leva o amarelinho! O Juizão está dando catão para todo mundo aqui, deixa eu ver quantos já foram, né? O Alain levou, quem mais? O Vitor Ferraz levou e o Zeca também, eu anoto tudo aqui, viu gente? Está tudo anotadinho aqui, não perco nada, né? Aparece pela direita, Marques Ribeiro tocando a bola, Caminho Duvo, vai fazer ligação, bota pela direita, o Marques Ribeiro, o árbitro do jogo, vai autorizar a saída de bola, vem de novo! Aparece pela ponta direita, o Coxa dominou para a tentativa, Leandro dominou, vai cruzar para a cara do gol, demorou demais! O Rui esperava o lançamento, esperava o lançamento, agora não foi, hein? Ele nem esticou a perna, hein? Fica para Dodô, a tabela fica de novo sendo solta pela direita, Campo de Defesa vai sair jogando outra vez, amigo torcedor, aqui no Campo de Defesa, vai perdendo o Santos 1x0, o Santos vai perdendo na Vila Famosa, né? Até agora eu não vi um lance, até agora eu não vi um lance, né? Eu não vi um lance, amigo torcedor! Aqui na direita, Campo de Defesa, para você que navega no ar, na terra, no mar, no cantinho qualquer, desse imenso globo terrestre! Bota pela direita, está ouvindo aí? A marca de 30! Amigo torcedor, é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca vôleibol! Doutor Celular, Doutor em Venda, especialista em soluções, Doutor Celular, gira amigo torcedor! Gira no Brasil! Girando o placar! Futebol! Campeonato Brasileiro, Vida Famosa, Santos 0, Curitiba 1, Nilson! Futebol ao vivo! Oferecimento Clínica Odontológica Wells, porque seu filho merece! Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos! Futebol ao vivo! Aqui você fala a diferença! Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil... Eu vou navegar pela internet! Futebol ao vivo! Aumenta o volume aí! Que ele está chegando! É você, Jarbas! Pois é, sou eu! Tô aqui, ó, no aplicativo das portas do seu celular! E os jogos de ontem? Quanto foi? Quando saiu o placar aí? Eu não tô ligado não ainda! Ô, garoto! O Palmeiras aqui, o Palmeiras, o Palmeiras aqui, é... Ganhou ou perdeu o Palmeiras? O Palmeiras perdeu, 2x1! Diz aí, ó... 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 O Guerreiro aqui de Campo Alegre, Alagoas! Ô, Guerreiro! O Palmeiras perdeu pra ponto ontem, 2x1! Jogo tá parado de novo na direita! Amigo torcedor aqui no campo de defesa! Delirê, 82! Amigo, Jabba! O que que tá falando é o Rafael de Campo Alegre, Alagoas! Esse Curitiba é demais! Vamos para 2x1! Campo Alegre, Alagoas, ligado na minha transmissão aqui no futebol ao vivo! Metade do campo volta, aparece Renatinho na tabela! Renatinho! Alô, Walter Corrêa, em Manaus! Tá ouvindo aí, Valtinho? Quero ouvir sua voz, cara! Aparece Leandro, tocou na bola e empurrou pela direita na metade do campo! O árbitro tá parando o jogo pra apontar uma falta! Alô, África do Sul! Aê, Jarbas! Eu tô aqui na África, o Anel! Eu tô queria saber, Jarbas, pra que time você torce, hein? Fala aí pra nós ouvir! Pra que que você quer saber, filho? Vem com essa conversa, Anel! Nossa amizade começou ontem, já quer perder, cara! Pra que que você quer saber? Vai montar o quê? Aí é dólar! O que que é ir na África aí? É dólar que você usa? Qual o dinheiro que você usa aí, Anel? Placar de zero pro time do Santos, um pro Curitiba! Volta pra Gustavo, Gustavo na tabelinha! Ligação, solta de novo pela direita! Vitor, moeda na bola, vai batendo, vai batendo, bateu, travado, voltou! Escapa para a marcação, Lucas Lima! Volta pela ponta, empurra pra Zeca! Zeca adentrou, domina, voltou na tabelinha, na direita, campo de defesa! Quem é? Vamos lá, Curitiba! Tô na testa do Tito, o Santos é meu arco rival! Que língua é essa, filho? Deixa eu ver, que língua é? Vamos lá, Curitiba! Tô na testa do Tito, o Santos é meu arco rival! Ih, rapaz! Essa língua eu não conheci, não, cara! Pelo amor de Deus! DDD 82! Vamos aqui, não aguarde aqui, futebol, viu? Guerreiro tá aqui na expectativa aqui! Abraço, Guerreiro! Também ligado na minha transmissão, DDD 82! Mandando um recado, DDD64, quem é? E aí, Jarba Bonito! Você tem cara a ser corintiano, né? Você é corintiano! Pode assumir que você é corintiano! Você tá louco, filho! Tem todos os dentes na boca! Para com isso! Atirou a onda do corintiano! O cara é corintiano e tem todos os dentes na boca! Dia desse eu falei, não vou narrar mais... Não vou transmitir mais jogo pra corintiano! Aí entrou um cara no inbox e falou, ô, o Jarbas! Onde é que você acha que a gente tira as cópias, filho? Os caras têm resposta pra tudo, né? Não sou corintiano, não, filho! Eu não tenho time! Imagina um corintiano narrar um gol do Santos! Gritar desse jeito! Tem, tem, tem sentido! Não tem, cara! Deixa quieto isso aí! Recupera a pera... Pra gente continuar a amizade! Aparece pera-direita movimentando! Lucas! Lucas Lima na bola movimentou! Empurrou pro João! João chegou, o Carinho chegou atrasado na bola! Faz a ligação, botou de novo pera-direita! Abre da esquerda pra direita, Vitor Ferraz fez o apoio, tabelou de novo, voltou com o Lidiba! Aperta pela ponta, arrumou pra João! João Paulo levanta, levanta, Leandro! Tentou cruzar pra cara do gol, bateu pro gol! Opa! Gladiador chegou atrasado na bola aqui na direita, campo de defesa! Inverteu, perdeu a aposta de bola, ficou! Até certo ponto o passo foi longo! Sai Vanderlei do gol pra fazer a defesa! Amigo torcedor, o tempo não para! Vila famosa, Entelmarca! Estamos caminhando pra marca de 36, a etapa primeira! Placar de zero Santos, um pro Curitiba! Um a zero, o coxa tá na frente! É, tá na frente o coxa! Gostaria de saber qual o jogo vai passar hoje, as 4 horas aí! Ah tá, agora eu entendi, ele tá falando em português! Tá falando em... O que que é dólar, o que que é real, o que que é cruzeiro, o que que é aí cara? Aê Jarba, aqui a moeda daqui de Gana é Gana CD! Que isso? Mandei uma foto pra você aí, dá uma olhada aí pra você ver a cor da moeda aí! Um abraço! Para de xingar filho, vou saber o que é isso! Ó, para de xingar, que nome de moeda é essa aí? Tá louco meu, serve pra que isso aí? Placar de um a zero, vai vencendo o Curitiba! Placar de um a zero pro coxa, amigo torcedor, solo feminino da Copa! Solo feminino, Caroline Pedro e Daniel Pólido vão representar o Brasil no solo! Vão, já já as duas estarão em ação! Aqui no Futebol Ouvir, você tem todos os detalhes! Esse domingo de muito esporte na TV e no rádio! E no aplicativo também! Ricardo Marques, o árbitro vai marcando a falta, jogo tá parado, empurra a peredilha e tem para Lucas! Quase na marca de 40! O tempo vai passando, primeira etapa, finalzinho já já! E daqui a pouco no intervalo vamos aprender a avaliar uma boa câmera do smartphone! Você sabe quantos megapixels é a sua câmera? Não, né? Não? Sabe? Opa! Voltou! Cruza pra entrada na grande, ela vem, sensatina pra um gol! É isso, filho! Ela volta pro Coxa! Kleber na tabelinha, o atacante como se for um zagueirão, tocou na bola, empurrou pela direita pra Rui! Rui caminha, vem na ponta, vai Rui! Ganha espaço, tentou escapor o primeiro, ultrapassa a metade, viu o gramado, acessa o ataque, compartilha a jogada, voltou! Abre pro João, o Coxa vem, aparece pela direita, Zeca vai fazer a proteção, tentou disparar pra Gonzalez pra entrada na grande, ela vem! Vem, vem César, Gonzalez, empurra, mas aí ela fica pra Jorinho na direita, campo de defesa, não é? Opa! Ligado na minha transmissão, Deliria 82, vai falando, Alô! O garoto ligado na minha transmissão, aqui no futebol ao vivo! O jogo tá parado de novo aqui, o Santos aperta na saída de bola, vem de novo com Zeca, caminha de novo, vai fazer a ligação, botou pela metade do campo pra tentativa de Renato, Renato ganha espaço e empurrou pro Zeca! Zeca limpou o primeiro do Minocruz, levantou pra entrada da grande, ela subiu pro gol, ela vai entrando, mas o árbitro, o árbitro... Tá parado de irregularidade, o Lucas Lima ficou pé da vida, saiu pulando, saltando, hein? Oh, louco! Oh, louco! Falei agora há pouco que o Walter Corrêa, amigão do coração de muitos anos, tá em Manaus, tá trabalhando na rádio CBN de Manaus, tá ouvindo a minha transmissão? Os caras falaram, ah, vá, ah, vá, o cara tá ouvindo, vá, tá ouvindo aí, hã? Alô, Jarbas Duarte, um forte abraço pra você, todo mundo ligado no futebol diferente pela internet, um grande abraço, aqui em Manaus, aqui... Aqui em Manaus, o Garba de novo, é, Botinho, você tropeçou, filho? Foi tossir? Aparece de novo pela direita, aparece moventando outra vez, aqui na direita, campo de defesa, vem Santos! Bloqueada a passagem, votou o coxa do Mino no campo de defesa. Ei, Jarbas, você sabe que eu sou palmeirense e você deve ser corintiano, por isso que você não quer falar que time você torce, hein? Tô ligado em você, hein? Alá, alá, alá. Jarbas, se os 150 funcionários brasileiros que estão aqui na África do Sul, se todos eles baixarem o aplicativo, vão ir buscar a minha caixinha aí, hein? Aí você tá, aí você tá, é tão lascado, bicho, onde eu vou arrumar dinheiro pra pagar você, hein? Alô, Walter Corrêa! Olá, Valtinho! Agora sim, Jarbas Duarte, um forte abraço pra você, todo mundo ligado aí no futebol diferente, pela internet, aqui em Manaus, manhã de tempo nublado, mas o calor continua bastante grande. Forte abraço pra você, companheiro, bom trabalho! Abraço, Valtinho, Manaus, tá fusco-fusco aí o tempo? Abraço, querido Walter. Walter Corrêa, trabalhou comigo na Super Tupi anos atrás, não vou nem falar quando foi, senão os caras vão falar, putz, você tá velho, hein, filho? Você tá velho. Opa, é o Peixe, vem perdendo o jogo por aqui, estamos quase na marca de 40, o tempo vai passando, amigo torcedor. Volta pela direita, campo de defesa, apareceu o David Brás, tocou, empurrou pela ponta esquerda, abre pra Canatingo, Canatingo empurra, além da metade do campo, vai embora. É o Zeca, Zeca, vem com o horário, tem tão escapado, o primeiro botão, lá vem Zeca, pintou o gol, empate, levantou pra entrada da grande área. Chegou, cortou a trajetória da bola, o Thiago fica fora da grande área, empurra pra tentativa de Joel, botou na tabela, voltou, ela fica de novo com o time do Santos. E o árbitro, tá parando o jogo pra apontar uma irregularidade, o Kleber pra cima do Thiago. Jogo tá parado, 40 voltas do ponteiro, você vai virar, amigo torcedor, é hora de girar o tempo e o placar do aplicativo que só toca futebol. Doutor celular, doutor em vendas, especialista em soluções. Girando o placar. Campeonato Brasileiro na Vila Santos Zero. Curitiba Unilson. Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte. Oferecimento Restaurante Meninos, o melhor filé parmegiana do interior de São Paulo. Eu ouço, tu ouve, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Ô, Milton Neves. Opa, tá falando de mim, Nilson. Se você falou, tá falado. Olha o Kleber, arrumou pra lá, pro gol. Que isso, filho? Jura que você ganha pra fazer isso? Jura que você ganha pra fazer isso? Pelo amor de Deus, hein? É. Depois o cara fala, passei na frente de um gato preto e ele deu azar. Deu azar nada. Sua vida que tá um lixo. D-d-d-11. Quem é a D-d-d-11? Quem é, quem é? Deixa eu ouvir essa gracinha. Aí, pera, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir de novo. Vamos de novo aqui, deixa eu ouvir de novo aqui, ó. Opa, deixa eu ouvir de novo. Opa, deixa eu ouvir de novo. Um, dois, três e já. Jarbas, estamos ligados no futebol ao vivo. Opa, ouvir essa aí, ó. É Laurinha. É isso mesmo? Será que é isso? Essa voz é da Laurinha aí, ô Patute? Que legal, cara. Um abraço. Carlos Patute em Osasco. Ligado na minha transmissão aqui. Seu peixe vai perdendo por 1x0. Oh, louco. 1x0 pro Coxa. Curitiba vai vencendo o jogo na vida famosa. Aqui em movimento, também na direita, campo de defesa. Aparece de novo, Admiros Santos. Aqui na direita, no seu campo de defesa. Quase 43, o tempo não para. Tá demais hoje aí, o futebol aí. É que hoje eu tô torcendo pro Flamengo aí, né? Flamengo e Grêmio hoje às quatro da tarde. Opa. E eu tô torcendo aí pro Curitiba ganhar do Santos mesmo aí. Falou, Jabba. Melhor aplicativo. Ô, garoto. Obrigado pela audiência aí. Dê oitenta e dois. A mais dá valor. E aí, Jabba. E aí, Jabba. Aqui quem fala é o André Vilque. Aqui da África do Sul. Que vive com a Nelta aqui. É um bom jogo esse aí. Daqui é mais um instante aí. Vitórias de Corinthians. E aqui é mais um corintiano. Opa. Daqueles fanáticos mesmo, sabe? Porque palmeirense é só conversa e só papo. E é isso aí. Ontem foi bom pra mim o jogo. Não pude acompanhar a sua narração que eu acabei dormindo logo cedo. Mas hoje eu não perco não o jogão aí não. É Corinthians com tudo pra cima deles, tá? Um abraço aí e uma boa narração pra vocês. Um abraço, garoto. Corinthians pega o Vitória daqui a pouco. Quatro da tarde. Jogo que tá parado no Urbano Caldeira. Delerê setenta e o que é? Jarbas. Boa tarde. Tudo bom? Aqui é o Carlão. Eu abaixei o aplicativo. O Anelto me indicou. Estamos aqui na África. Com... Eu moro em Sergipe. Entendeu? O Anelto, o Itamar e os amigos aqui da Rojas. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Estamos aqui, viu? Boa, garoto. Eu não entendi. Você tá na África com o Delerê setenta e o que você tá dando o chip da sua terra? Que legal, cara. Como você conseguiu isso, filho? Delerê setenta e o cara tá na África. Depois você explica. Como é que é esse chip que você tá usando aí, filho? O que você fez, cara? Oitenta e dois, o Delerê. Quem é? Lojavo. Quem tá falando é o Rafael de Campo Alegre Alagoas. Esse coxa tá demais hoje. Vai virar o jogo pra três a zero. Legal, Rafa. Das Alagoas ligado aqui na minha transmissão. No futebol ao vivo. O tempo vai passando. Quarenta e quatro. O árbitro apontou o impedimento aqui. Jogo tá parado por aqui, amigo torcedor. Mais um de zagueiro, Ferreira, lá. Tem gol lá. Série Guarali dois. Guaratinga tá a zero. Bola rolando lá em Campinas também pela Série B do Campeonato Brasileiro. Finalzinho da primeira etapa, quarenta e quatro e meio. Detalhe, detalhe o campo. Voltou o Gustavo. Gustavo vem na tabelinha. Gustavo Henrique tocou na bola. Empurrou as agros do Curitiba. Colocaram mais quanto aí? Mais três, é? Vamos a quarenta e oito. No estádio Urbano, Caldeira na Vila Famosa. Aparece pela direita na tabelinha. Volta a três. A tabela do Timelo Santos. David Brás voltou a tabela. Fim. Empurrando pro campo. Ataque ali na metadeira do campo. Empurrando pro Gabigol. Gabigol. Aparece. Renato vem pro apoio. Levantou. Renato pra entrada da grandeira. Cruzou. João Paulo. Aparece no meio do caminho. Quarta trajetória da bola. Levinha pro time do Curitiba que vence o jogo. Pelo placar de um a zero. David Brás faz a proteção. Sai jogando pela lateral. Quase quarenta e seis. Vai acabar a primeira etapa. Daqui a pouco no intervalo. Olhar digital. Aprenda a avaliar um bom ou melhor. A melhor câmera do seu celular, hein? Você sabe quantos megapixels tem o seu? Não? Já, já a gente explica. Quarenta e seis. Esse é o toque. Lucas na bola. Rolou pra entrada da grandeira. Pro Gabigol. Faz. 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 Demorou demais. Tocou no Leandro. Que tava dando apoio na defesa. Corta a trajetória da bola. Levinha. Ela fica pro time do Curitiba que vence o jogo. Um a zero. Um a zero. O jogo pra cima do Santos. Zeca voltou. Empurra pra Joel. Joel. O atacante do Santos. Dominou na entrada da grandeira. Terou. Chegou Juninho. 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 Tira pro time do Curitiba. A revinha tem duas bolas em campo. Jogo tá parado. Amigo torcedor. O mestre urbano. O caldeira finalzinho da primeira etapa. Curitiba vence o jogo por aqui. Abre pela direita. João Paulo tocou na bola. Caminhou de novo. Abre pra César Gonzalez. Ainda abetando no campo. César Gonzalez empurra pra tentativa de Kleber. O atacante. Ela vem. Kleber. Na bola voltou. Curitiba insiste na marcação. Tem um toque de mão do Gustavo. O árbitro tá parando o jogo pra apontar a infração pro time do Colcha cobrar. É uma falta. O cara demora um tempão pra cobrar, né? Placar de 1x0 pro Curitiba. 46,5. Vamos a 48. Já, já no intervalo tem matérias pra você com mais detalhes de mais uma grande jornada. O Santos que perdeu pro Galo por 1x0. E vai perdendo aqui pro time do Curitiba. Segunda partida da temporada 2016. Aparece montando o Santos. Rui recupera a volta pro Curitiba. Empurra pra Carlinhos antes de chegar a volta. O Vitor Ferraz. Carlinhos última a tocar na bola. Ela foi pela linha lateral. Vai ficar pra lateral pro time do Santos cobrar. Aqui na direita, amigo torcedor do campo de defesa. 47! Vamos pra última. Volta no ponteiro da primeira etapa na vida famosa. O Santos vai perdendo pelo placar de 1x0. O Cleber foi pra reino. O Cleber fez 1x0. O Cleber vai vencendo o Curitiba. Metade do campo volta o time do Curitiba. O time lá do Paraná tocou na bola com o Alain. Alain Santos tocou na bola. Caminha de novo pela direita. Abre pra Carlinhos. Vem movimentando. Bola na tabela. Faz a proteção. Tiago Maiga voltou na tabela. Empurra de novo na direita o Santos. Recupera lá atrás. Volta com meio campo com o Joel. Joel empurra. Além da metade do campo. Vai embora com ele. Gustavo Henrique. Domina na tabelinha. Vai disparar pra entrada. Na grandeira bate. Bote daí. Tentou a bloqueada. Passagem na direita. Campo de defesa. Vai ficar aqui com o Coxa cobrar do campo de defesa. Hoje não. Esse ano não tem jeito. O Santos vai lutar pra não cair. Já dá pra ver. Perdemos pro Curitiba em casa e perdeu pro Atlético e já era. Muito bem. Dê, dê, dê. 82 ligado na amiga transmissão. Você viu que a minha voz tava de fundo ali, meu? É. O cara tá ouvindo mesmo, hein? É legal quando a voz vem junto assim. De certa forma equilibrada, né? A voz do torcedor mais alto que a minha. Que dá pro cara. Ele tá ouvindo mesmo, né? Isso é muito legal, hein? É muito legal. Brasileiros da Copa do Mundo. Caroline e Pedro no solo. O Brasil está no solo. Tá no solo. Caiu, é? Tá no chão? Aparece com o ventando lá vem o time do Santos. Aperta o peixe. 48. Vai acabar a primeira etapa, amigo torcedor. Vai pedir a bola o Gizão. Vai pedir a bola. Vai pedir. Vai para... Acaba a primeira etapa. Acaba a primeira etapa, amigo torcedor, aqui no Futebol ao Vivo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou para o intervalo e volto já, já. Tem matéria do lado digital. Você que tem um celular meia boca aí, tá querendo comprar um mais novinho? Dá pra saber que tem câmeras boas aí com megapixels. Tá bom? Volto já, já. E de Santos, vamos para os estúdios do Nilson Ribeiro em Goiânia. Eu só apresento aqui o nosso intervalo do futebol ao vivo. Isso é uma voz bonita, quer ver? Voz padrão aqui da nossa transmissão. É você, Nilson Ribeiro. Muito bem, Jarbas. Deixa comigo que aqui de Goiânia, nos nossos estúdios, onde gravamos para todo o Brasil, atendendo pedidos pelo nosso e-mail, Nilson Ribeiro, locutor, arroba globo ponto com, ou pelo WhatsApp meia dois oito um quatro dois cinco quatro quatro quatro, nós recebemos o seu pedido, gravamos e enviamos mais rápido do que imediatamente. Então é assim, voltamos na próxima jornada com o melhor jogo da rodada e sempre com o comando dele, Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil e o aplicativo que tem som de futebol. Se você ainda não tem, vá na loja de aplicativos do seu celular e baixe o aplicativo da Rádio Futebol ao Vivo. É gratuito. Nós estamos nas três plataformas, iOS, iOS, Android e Windows Phone. Baixe e participe de todas as jornadas do futebol ao vivo. Um grande abraço para você, um grande abraço Jarbas Duarte. Até a próxima, meu amigão. E aí 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 Futebol ao vivo, meu caro Jarbas Duarte E aí 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 E aí